O nosso querido mamão fruta tão produzida no estado e uma marca da nossa agricultura de Linhares e Capixaba virou vilão nas últimas semanas. Isso porque o índice de preços ao consumidor amplo IPCA do mês de março apontou o mamão como o principal item nos preços dos alimentos com 42% de acréscimo no preço do supermercado em relação ao mês anterior. Mas isso foi devido à falta de chuva nas principais regiões produtoras de mamão do Brasil nesses últimos meses, o que ocasionou a diminuição da oferta da fruta no mercado e, consequentemente, uma forte elevação nos preços. E apesar de pesar no bolso do consumidor, a situação foi mais drástica para o produtor rural. Como consumidores, nós temos a oportunidade de escolher a compra ou não do produto e a quantidade também, de acordo com o preço. Mas no campo, o produtor não pode escolher, pois ele não controla os fatores climáticos e fica no prejuízo com a perda na produção devido à falta de água. E foi a seca prolongada dos últimos meses que afetou gravemente a produção nacional. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, que é o maior exportador e segundo maior produtor de mamão do país estima-se uma queda de 50% da produção, ocasionada pelo não desenvolvimento dos mamoeiros que não receberam irrigação suficiente, seja aí pela falta de água em rios e represas, seja pela restrição também da irrigação por parte do governo. A crise hídrica foi tão grave no Estado, está sendo tão grave, que falta água para o consumo humano em alguns casos. E por isso, o governo limitou a irrigação em vários municípios. Então, tenhamos compreensão com os preços dos alimentos. Eles sobem devido à relação de oferta e procura. E quem fica sem opção muitas vezes é o produtor rural.